e fala galera tudo bem com vocês mais um vídeo aqui no canal é o seguinte eu vou me desfazer desses vídeos aqui vai como sucata tá eu tava aguardando para tentar vender um pouquinho melhor o preço mas tá meio ruim e a patroa tá reclamando por causa da bagunça então eu vou ter que me desfazer deles aí eu vou tá vendendo qualquer um desses aparelhos 30 reais e eu vou tá fazendo vídeo deles aqui mostrando pra vocês e falando sobre cada um e vai estar o link na venda e baixo desse vídeo de cada vídeo beleza é lembrando assim você pode comprar para trocar peças você pode comprar para desmontar para fazer o que eu faço desmonta para tentar aprender entendeu ou compra para tentar arrumar eu tô muito sem tempo assim muito fita fazer graças a deus eu também preciso me levar dessa bagunça aqui tá eu tava guardando peça pra eles mas é difícil mulher em casa você já viu mulher quando fala pra gente tem que fazer as coisas tem que obedecer né felizmente quem manda que é bom seguinte vamos começar pelo sharp aqui esse sharp aqui ele tá pergunte só gente voltando aqui galera é o sharp ele tá funcionando assim cabeça boa ele liga só que tá com a mecânica ruim tem que trocar mecânica dele se você quiser arrumar esse aparelho tá ele é o vc 14 14 ou 19 é vc 1499 b esse é o modelo de aparelho tá bom esses vídeos aqui todos já passaram no canal aí tá eu desmontando mexendo neles tá bom galera então eu preciso me desfazer desses esses vídeos mais rápido possível 30 reais cada um para ir embora esse se você quiser comprar mais de 2 ou 3 a gente faz um pacote aí tá bom esse broxone aqui também tá funcionando debaixo aqui você já vira no canal só que às vezes ele não quer retroceder a fita tá bom tá funcionando tá funcionando o philips aqui ele tá queimado esse philips aqui tá ele não funciona é mais para você aproveitar a peça o de baixa o de baixo ali é o cce que vocês já viram né que eu coloquei como limpador de philips se alguém quiser comprar e duas cereja do bolo aí ó dois sony o sony aqui debaixo ele tá queimado mas se você conseguir arrumar ele vai ter um vídeo muito bom que tá praticamente zerado por dentro é só acompanhar os vídeos do canal aí que você vai saber esse sony aqui era meio de baixo pretinho eu usava ele para capturar ele é ntsc puro tá ele não é brasileiro tá só passa fita para o ntsc fita para o m não serve ele tá funcionando tá mas tá dando uma chuviscada na imagem tá bom mas tá funcionando então é isso galera tem esses daqui né que eu quero vendê-los e eu vou lá para fora galera tem esses dois aqui o jvc e o philips aí também que vai embora tá eu vou mandar embora também por 30 reais eu preciso me desfazer desse vídeo cassete urgente tá bom gente por favor me ajude aí quem quiser comprar se tiver um amigo aí interessado você pode comprar para fazer um limpador de vhs porque eles estão rebobinando só não tá dando vídeo esse jvcs aí o jvc o philips né tá bom então esse daí que eu vou fazer agora eu vou fazer um uns anúncios só de cada aparelho mas tudo sucata 30 reais cada um para ir embora beleza só para me desfazer e eu vou mexer com esse mitsubishi aqui também hoje vou se mais tarde eu mexo com ele se ele tiver funcionando amém se não tiver vai embora também como sucata tá bom galera então é isso aí então aí eu mostrei novamente para vocês o sharp o broxonic quem acompanha o canal aí sabe dos aparelhos já conhece os aparelhos esse philips aqui tá queimado o cce tá funcionando mas com a cabeça ruim o sony tá queimado o prata né e o preto tá funcionando e ele em tsc puro tá bom anúncio na descrição do vídeo de cada aparelho se eu subir o vídeo agora e não tiver você aguarda que eu vou estar colocando eu vou almoçar agora é uma hora depois do almoço eu vou começar a fazer os anúncios tá bom então é isso aí e mais tarde eu vou estar colocando o vídeo da série do vídeo cassete da Silvia vou falar a série né porque vai dar uns dois três vídeos do vídeo cassete da Silvia e vocês vão ver o desenrolar o que deu lá se deu certo se não deu beleza deixa seu like seu joinha se inscreve no canal ative a notificação do sininho e dá uma força aí para o seu amigo aí do canal beleza me ajuda a limpar aí a casa um abraço tchau 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 tchau